Pois é, galera, olha só Presta atenção O Fernando no Rambo Tá provocando o Rambo, o Fernando E foi passado na edição Ixi, Maria Ó, a cena Aí depois dizem Tipo, tá falando ali no ouvido do Rambo A paz não se fala A paz se vive No ouvido do Rambo Ele ainda fala ali Você se incomoda? Eu tiro sua paz? E o Rambo falou, é, do jeito que você tá atrás de mim aí Você tá tirando minha paz Aí o Fernando, ai, mas você não é paz e amor? Cara, mas também já é demais, né? Provocar assim Acho que qualquer um Até Uma pessoa Eu não sou muito fã do Rambo Mas já é demais, já, né? Pelo amor de Deus, né? É tipo a provocação Pedindo pra levar uma O Rambo é paciente O Rambo não ligou muito, não Mas Se fosse outro Eu? Se fosse eu? Aqui no meu pé do ouvido Rapaz Puf Deixa nos comentários Sua opinião aí Fernando também, viu? Olha, eu vou te falar Eu vou te falar